Boa tarde a todos, estamos aqui na cidade de Urubretama, Ceará, para todo o Brasil, aqui na rua José Rodrigues Vasconcelos, no Alto São João. Hoje, 27 de fevereiro, na cidade de Urubretama, deu uma forte chuva, como vocês estão vendo aqui nas imagens. Essa chuva que vem reforçar cada vez mais a esperança dos agricultores que plantaram e acreditam que nesse ano, assim como nos demais, vão ter o inverno bastante farto e produtivo. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, vendo aqui as imagens, o quanto foi forte a chuva. No momento ela está um pouco mais paralisada, está apenas serenando, mas a chuva que nós tivemos aqui foi bastante forte. No momento de agora, está apenas serenando. Acreditamos que ainda irá chover, mais ainda, então vamos ver qual é o procedimento aqui da chuva. Como vocês viram aqui, o carro acabou de passar, jogando água suja para todos os lados. E o povo aqui com som super alto, curtindo esse som em casa, afinal de contas, estamos num momento de pandemia. Como o povo não pode sair de casa para curtir com seus familiares em lugares muito badalados, então eles têm esse hábito de ficar curtindo em casa, botando som mais amistoso, amigável e curtir o momento. Vocês acabaram de ouvir aqui, trovejando, nosso inverno está muito bom. E se Deus quiser, será um inverno de muita fartura para todos. Nataniel Almeida para o canal Nataniel Almeida no YouTube. Nataniel Almeida no YouTube.